Pessoal, para os pés rachados, eu já dei essa dica aqui pra vocês, tá? Mas algumas pessoas não viram e hoje eu vou trazer novamente pra vocês, tá? Essa dica de como que nós podemos aí tá melhorando a aparência do nosso pé, aqueles pés ressecados, rachados e algumas vezes o pé ele fica até no sangue, né? Dá no sangue de tanto que ele fica ressecado e rachado. Mas eu já dei essa dica pra vocês que é isso aqui, ó. O Repel, que é o que eu utilizo, tá? O Repel, ele é a base de ureia 10% e essa ureia, pessoal, ele vai fazer uma hidratação na nossa pele, acabando com aquelas rachaduras, aquele aspecto de que a gente tá com um pé muito grosseiro, né? Então assim, esse aqui, pessoal, ele é encontrado em todas as farmácias, tá? O Repel, tá? A 10% de ureia. Se vocês não encontrarem dessa marca, que é da Legrand, vocês podem encontrar de outras marcas também, tá? Desde que seja loção de ureia a 10%, tá? Então se vocês quiserem saber sobre outras coisas, é só deixar nos comentários que eu vou tentar responder a perguntas de todos vocês, tá? E aí E aí E aí